MENICOS! Minha gente, a gente já andou em todos os brinquedos, eu não aguento mais, eu quero um brinquedo novo. O que é isso? Minha gente, é o nosso momento. Faz um pedido, faz um pedido. Faz um pedido agora. Vai, vai, esfrega, esfrega. Nossa, quem é você? Eu sou o Gênio da Lâmpada, e como o Gênio da Lâmpada, vocês têm direito a três desejos. Meu Deus, é a nossa chance. Vai, vai, vai. Primeiro, eu desejo ter um brinquedo espetacular, maravilhoso, pra gente brincar. Temos o tapete mágico. Aperto os cintos e tenho todos uma boa diversão! Aperto! E aí minha gente, tudo certo com vocês? Estamos aqui no Mirabilândia Parque de Divessões para a estreia do novo brinquedo O Tapete Mágico. Estamos muito ansiosos porque fomos convidados, seremos os primeiros a andar. E é claro que a gente trouxe vocês com a gente para acompanhar de pertinho tudo isso. Está chegando essa estreia e vamos ser os primeiros a entrar nesse brinquedo. Gente, estamos aqui no Parque Mirabilândia, juntinho com as amigas do Brega, que também estão fazendo presença aqui no parque para inaugurar esse brinquedo top. E aí gente, o que vocês estão esperando desse brinquedo? Minha gente, estamos muito felizes de estar aqui participando dessa inauguração. Disseram que são os primeiros a experimentarem. Então, e aí, Palas? Vamos tentar? Eu, depende do grau de dificuldade. Vai para aí. Não vai peitar não, Palaspinho. Não sei. Eu vou tentar, né, Elisa? Vai para aí, Elisa. Eu vou peitar, porque eu sou de peitar aqui. Porque nós somos dessas? Vai ser show de bola, minha gente. Abalou, gente. Então continua assistindo o vídeo e vamos ver o que vai rolar. Segue aí. Gente, estamos aqui no Parque Mirabilândia. Estou com o Cleo Henrique, da CH Produções. E vai acontecer uma coisa muito especial aqui no parque hoje. Ela trouxe todos os personagens. E ela vai explicar um pouquinho para vocês do que vai rolar aqui hoje. Nossa, a primeira satisfação imensa estar com vocês aqui. Quero chamar todos vocês que estão em casa. Que agora, nesse mês de junho, estamos com uma novidade. E hoje, é a inauguração desse maravilhoso brinquedo com adrenalina, ó. Que só vocês podem conferir. O nosso tapete mágico. E para inaugurar tudo isso, né, vamos ter que chamar os nossos personagens que são convincentes ao nosso tapete mágico. E não poderia faltar grandes estrelas perto da gente, né? Como é teu nome? Tiago. Tiago. Tu já falou assim, outros brinquedos? Já, um monte. Certo. Tu vai nesse? Com certeza. Então, você vai falar isso com certeza para o meu vídeo. Gente, estou aqui com a Mariane. Ela está aqui no Parque Mirabilândia. Ela está aqui ansiosíssima esperando a abertura do brinquedo para poder participar. E aí, Mari, com as suas expectativas? Acho que vai ser um brinquedo top, top, top. Estou muito ansiosa. Desde ontem, quando disse, ai, fiquei muito feliz. Você já foi em vários brinquedos ou esse vai ser o primeiro? Já fui em vários. Sério? E de todos que você foi até agora, o que você mais gostou? O samba. Também é o meu preferido, gente. Então, confere aí. Pede um like para a galera. Deixa o like aí, galera. Bastante like. Gente, eu estou aqui com a Brenda. Acabei de encontrar ela. E eu quero saber dela. Se ela vai ter coragem nesse brinquedo. Ah, de boa. Porque eu acho que ele vai ser que nem a barca, pô. Eric, está chegando a hora, Eric. Chegando a hora da gente testar esse brinquedo maravilhoso, gente. Finalmente, a gente aguardou por esse momento inteiro e agora está na hora, gente. Eric, o que é que tu está esperando desse brinquedo, Eric? Estou esperando muita, muita, muitas e muitas emoções. Eu quero encontrar o mundo ideal. Clebson, o que é que tu estás esperando? Ansioso, muito ansioso. Ó, é tu não vai vomitar não, Vicente. Não, dessa vez não. Longe de mim. Se for vomitar, ó, passarai. Longe de mim. Ó, eu sou do que vai só no bate-bate, no carrossel e no escorrego. Eu espero não vomitar. Eu tinha trazido remédio para eu tomar, para eu estar de boa. Mas eu esqueci o remédio. Eu não vou perto dele, porque eu sei que ele vai vomitar. Então, já vou bem longe. Então, minha gente, quer saber se o brinquedo realmente é bom? Pergunta a mim, porque... Vamos ver. E se você quiser saber se ele vomitou ou não, continua assistindo o vídeo até o final. Deixa o like e não esquece de comentar. Nossa, olha onde eu estou. Já estou, já tomei o lugar da maravilhosa. Estou aqui, para junto com vocês, vir pertinho desses nossos personagens. Que hoje, com a inauguração do nosso tapete mágico, trazendo essa alegria da nossa Jasmine da CH. Jasmine, o que é que nós temos de maravilhoso aqui hoje no parque? Iremos convidar a todas para viajar no nosso tapete mágico. Porque aqui no Mirabilândia Parque, você encontra o nosso mundo ideal. Nossa, o nosso mundo ideal. E nada mais, nada menos, vamos falar com Aladim. Se falamos de tapete mágico, de mundo ideal, Aladim, o que é que você espera hoje aqui no parque, junto ao tapete mágico? Altas aventuras, então venham curtir conosco e embarcar nesse tapete mágico. Então, só que não resta, é muita diversão e adrenalina, com a presença de todos. Beijos! Estamos ansiosos para começar esse brinquedo. Se a gente vomitar, tá boa. Não, não vamos vomitar porque vamos conhecer o mundo ideal. Olha isso, perfeito. Nesse mundo não há enjoo, nesse mundo não há tristeza, nesse mundo não há nada. É só alegria. Só alegria. Mano! Menino! Mano! 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 Meu Deus! O que é isso? AAAAAAAA Música Gente, eu vou desligar, porque eu tô com medo. Foi show, meu amigo, foi show. Show, olha aí. O que é que tu achou do brinquedo? Achei massa. Agora pra inauguração, devia ser um pouquinho maior o tempo, mas foi bom. Sensacional esse brinquedo, sensacional. Me enganou, sinceramente me enganou muito. Pensei que era uma coisinha média, mas, gente, pelo amor de Deus. Não vou não, manhã. Foi top, venham. E aí, o que é que vocês acharam? Achei maravilhoso. Não foi o homem que tá aqui ainda. O negócio foi pesado. Nunca mais eu tenha brincado com esses brinquedos, minha gente. Quase que eu tenho um troço. E desse aí foi pesado. Música Vocês gostam de adrenalina? É. Venham. Eu olhando assim, ontem, viu, na página do Viraviland, eu disse, ah, isso é fraco. Foi não, e um tapete mágico, né, um tapetinho, uma coisa bem leve, eu acho. Música Minha gente, eu tô, é passada. Esse brinquedo engana, não engana? Engana total, gente. É muito radical. Tá ligado a barca? A barca mil vezes mais fortes e velozes. Minha gente, é muito top, muito top, muito top, vocês precisam me conhecer. É como eu tô, tô acabando meu cabelo, minha situação, minha dignidade foi embora. É isso aí, minha gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente achou muito top o brinquedo, muito obrigada ao Parque Mirabiland e a CH Produções pelo convite. Foi muito top. Até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Obrigado.